A Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto foi o assunto mais debatido na reunião da Câmara desta terça-feira. Um ofício do provedor da Irmandade, Marcelo Oliveira, questionou informações dadas pela interventora Adriana Santos. O clima ficou quente na reunião desta terça-feira da Câmara de Ouro Preto. Um ofício do provedor da Irmandade, Marcelo Oliveira, que questionava informações dadas pela interventora da Santa Casa da Misericórdia, gerou muita discussão e bate-boca no plenário. Entre as críticas feitas pelo provedor no documento estão o fim de serviços oferecidos pelo hospital e o equilíbrio financeiro que ainda não foi atingido. Para o vereador Chiquinho de Assis, as informações dadas por Marcelo contradizem o ofício enviado à Câmara pela atual direção da Santa Casa. Tem uma interventora lá que está usando o CNPJ da Santa Casa para comprar, para contratar, para fazer empréstimo e com débitos aqui mostrados. Então, para não faltar o direito ao contraditório, eu gostaria de pedir a essa mesa diretora, senhor presidente, para que convidasse novamente a interventora para vir à casa e convidasse no mesmo dia a mesa diretora da Irmandade. Outro que também pediu explicações da interventora da Santa Casa em relações às denúncias apresentadas pelo ofício do provedor foi o vereador Wander de Albuquerque. Ele cobrou a compra de um aparelho utilizado durante as cirurgias e lembrou que um dos motivos da intervenção era o baixo número de pacientes do SUS recebidos no pronto atendimento do hospital. Wander disse que o quadro não mudou. Fica claro que não melhorou em nada as condições da Santa Casa, financeiramente e administrativamente. E principalmente os serviços que nós estamos perdendo. Para a vereadora Regina Braga, é preciso muita cautela ao analisar a atual situação da Santa Casa. Eu acho que precisamos mesmo de mais transparência, de juntar todo mundo, juntar todos os envolvidos, a Irmandade, a Interventora, a Justiça, a Juíza que vem acompanhando, a Câmara, o Executivo, a Secretaria de Saúde, o Conselho, e sentar todo mundo e mostrar as contas e cara a cara, porque carta para lá, carta para cá, a gente não sabe. Quem está falando a verdade, como é que é isso. Só na hora que abrir as contas mesmo e todo mundo cara a cara, acho que não só nós aqui vereadores, mas toda a comunidade de Ouro Preto vai saber a real situação da Santa Casa, como estava e como está hoje. O vereador Zé Dominga sugeriu uma reunião entre os vereadores e a Interventora na Santa Casa. Chiquinho de Assis discordou, gerando um bate-boca no plenário. Depois de muita discussão e bate-boca, os vereadores aprovaram o requerimento convidando, para a próxima terça-feira, a Interventora Adriana Santos, a Secretária de Saúde, Sandra Brandão, o Conselho Municipal de Saúde e a Mesa Diretora da Irmandade da Santa Casa, para esclarecerem as informações dadas à Câmara.